Música Fala pessoal, neste vídeo eu mostro a data, a hora e quando eu vou lançar o download do Heavy Buds Simulator no APK pra vocês baixar E fica bem ligado até o final do vídeo que eu vou estar mandando um salve pra aquela galera que deixou nos comentários Então, roda a vinheta Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o William e hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje pessoal, vamos falar aí do lançamento do Heavy Buds Simulator, a data, a hora e algumas novidades Galera, pra você que não sabe, o Heavy Buds Simulator é um jogo produzido pela Dynamic Games Onde são duas pessoas que produzem este jogo Ele terá pra ser lançado há muito tempo, mas vai estar saindo aí, vou falar a hora de lançar mesmo Então, eles também atrasaram o jogo por causa que eles fazem atualizações do Heavy Truck Simulator Então fica muito apertado pra eles Mas eu vou falar a data e a hora é do lançamento O Heavy Buds Simulator pessoal, ele vai estar aí com a mesma física do HTS que é o Heavy Truck Simulator Mas ele vai ter algumas modificações Vai estar aí algumas cidades também iguais a do Heavy Truck Simulator E algum dos ônibus que vai ter vai ser o Marco Polo Paradiso 1800 DD Que é um ônibus mais novo, mais moderno, de dois andares Vai ficar muito top no jogo E assim, já tem algumas cidades confirmadas Se você não sabe, entra lá em algum dos vídeos meus que eu falo As três cidades confirmadas Tá muito top esse jogo mesmo pessoal E assim, ele vai estar saindo Domingo agora Lá em volta das três horas da tarde Até oito horas da noite Esse é o horário, mais ou menos das horas Que eles fazem atualizações E vai estar aí pra ser lançado Neste horário O jogo E eu tenho outra coisa pra falar pra vocês Muito importante pessoal Vai estar tendo aí galera Alguma mudança no jogo do HBS Em relação ao HTS Pessoal Vai ter sim Tá parecendo Que vai ter motos Isso mesmo galera Motos Lá na Física do jogo Ou seja Não tem aqueles carros Aqueles ônibus Caminhões que andam Não só vão ser lá nas pistas Vai ter motos Essa informação Eu consegui aí Descobri Pessoal Se você não assistiu Meus últimos vídeos Eu vim falar do Traffic Raider 2 Passa lá No último vídeo Assiste Também tenho três opções De carrocerias Para o HTS Passa lá no canal E assiste também Que tá muito top Tá muito show Passa lá E assiste Quero pedir você Que não é inscrito No canal Que se inscreva Desce seu like Bora bater a meta De 20 likes Nesse vídeo pessoal Porque vocês Me ajudam muito Galera Eu tô com uma dúvida Vocês Estão Postem aí nos comentários Se vocês estão Vendo anúncios No meu vídeo Porque eu tô com Meio que dúvida Que não tá vindo Mas vocês Coloquem nos comentários Se tá vindo Ou não tá Galera Você que quer um salve Esta É Você que quer um salve Deixa aí nos comentários Então Você que já mandou um salve Lá nos comentários Vou tá mandando um salve No final do vídeo Então assiste o vídeo Até o final Que eu vou mandar Salve no final Neste vídeo E você que quer salve No próximo vídeo Deixe aí nos comentários Que eu vou tá Mandando um salve Neste vídeo É No final E em outro vídeo meu Então fica bem ligadinho Então pessoal O Heavy Buzz Vai tá para ser lançado 3 Às 8 horas da noite Eu vou tá Lançando um vídeo Bem na hora que ele lançar Com o download do jogo Não vai tá vindo Na Play Store Mas vai tá vindo aí Num APK Pra vocês baixarem Galera Vai tá muito top Este jogo mesmo E não perca Tempo De você baixar Este jogo Sensacional aí Produzido Pela Dynamic Games Galera Saiu um novo jogo De carros Rebaixados Passa lá No meu canal E assiste também Que tá muito top Este jogo Eles tem que fazer Desenvolvimento E assim Tá simples Mas tá muito massa Este jogo Que é o Fixa Brasil E assiste lá Que tem um download Na descrição do vídeo Então galera Valeu Tamo junto É nóis Falou Up with it girl Rock with it girl Show them it girl Bada bang bang Bounce with it girl Dance with it girl Get with it girl Bada bang bang Come on Come on Turn the radio on It's Friday night And I won't bend